Atenção, ninguém vai sair daqui, aquele que sair vai engolir, chumbo, gaiteiro, toca o negócio do diabo aí, toca mais ruim Que beleza E não tem numa noite e num começo de começo, que ele só fica uma saudade e tem que ter querido Canta moçada, ter de madrugada, canta moçada, ter de madrugada É assim que eu gosto É promessa Quai, seu app de vídeos curtos